o salve salve rapaziada vamos voltar para mais um vídeo certo mano estamos no mesmo dia que eu comprei a moto se você não viu o vídeo ver aí vou deixar na descrição deste vídeo e vamos que vamos resolver os documentos ali primeiro encher o tanque que a moto tá meio tanque certo mano tem que tomar cuidado que está com cera no pneu ainda a moto é bem nova mas é nova entendeu desculpem aí galera eu tô um pouco brincado mas é isso aí vamos que vamos vamos abastecer aqui ai caramba e vamos que vamos que vamos e aí rapaziada vamos que vamos já abasteci ali e vamos que vamos opa quase bati vamos que vamos export export vamos que vamos passar por aí semáfora aqui eu vou lá no detran certo família eu vou lá no detran resolver os documentos da moto na verdade eu vou lá no lá na concessionária é pegar os últimos documentos até lá agora pegar os documentos certinho tudo que está assinado que falta assinar na parte e aí eu vou lá com o parceiro meu vou lá no detran ele entende melhor isso aí não sou muito chegado nisso não então é isso aí mano vamos que vamos nossa carrinho ali da hora eu gostei daquele carrinho lá do outro lado primeiro ali vermelho da horinha sedã nem nem dá pra ver eu acho que é sedã mas é isso aí rapaziada vamos lá no detran deixa eu ver carrinho da hora aquele ali da hora o bagulho olha o outro ali então vamos que vamos vamos lá na na concessionária certo mano opa purei o semáforo ali na cara de pau mesmo dando a buzinada e vamos que vamos mano vamos que vamos certo família é tudo nosso deixa o like favorito para fortalecer tudo nosso nossa senhora taxista doido eita porra tá tendo um tiro vai caralho pode pode nossa senhora cê é louco mano caraca no meio do tiro na troca de tiro ali rapaziada nossa nossa mano chega tô tremendo no bagulho cê é louco tomar água ali filho caim aqui vermelhinho de novo nossa cê é louco vamos ali na lá alguma coisa altos vamos encostar aqui dentro vamos encostar lá dentro da moto da da moto da loja ó ó acabei 300 cara opa você vê 300 cinza é um cinza isso aí não é muito louco essa cb é louco rapaziada posso estar direitinho aqui a gente poder resolver os documentos certo rapaziada é isso aí eu vou pegar os documentos certinho aí eu volto com vocês certo mano então rapaziada estamos descendo aqui já pegando os documentos e vamos que vamos é tudo nosso tô com capacete na cabeça que já dá nada tiazinha ali cb300 muito louca e vamos que vamos rapaziada ou já pegou os documentos aqui né então vamos aonde lá no detran lá no detran resolver se documento certinho é isso aí valeu 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 então mano disse que já ia tá lá no detran esperando não sei se ele já tá lá vou ligar para ele ainda e então vamos que vamos mano vamos que vamos aqui ó da passagem para nós e vamos tentar o grau vamos tentar o grau cê é louco vamos que vamos eita nós cera no pneu cara esquecida cera no pneu rapaziada nossa mano já bati comprei a moto hoje rapaziada mas taxista aí me fechou também né só acho mas deixa eu ver como é que tá a moto aqui é não é não fez nada demais né galera só um arranhãozinho ali mas acho que sei lá isso aí saiu de menos né rapaziada vamos que vamos nossa olha isso aí ele sai da faixa da esquerda pra pra entrar pra direita mas é um pra dar uma mãe mesmo mas danada vamos que vamos cortada nas orelhas toma cortada moleque cê é louco como que vamos aqui então vamos lá no detran né rapaziada e vamos ver isso aí vamos ver isso aí como que vamos toma toma cortada nas orelhas seus verme motor ali tá de boa o velocímetro completo esse aí eu baixei lá na eu baixei no site aí eu não lembro agora mas esse velocímetro aí é muito top eu recomendo procura aí o velocímetro completo o nome dele e o bagulho é top cuzão e vral nelas cachorro corta esse semáforo aqui e esse aqui eu paro por causa que o bagulho é doido na verdade já tem polícia ali se não tivesse ia cortar também rapaziada o detran já é logo ali o bagulho vai então é isso aí vamos lá no detran ajeitar os documentos certinho da moto certo mano opa opa deixa eu passar aí valeu então é aqui o detran eu vou estacionar a moto ali de lado estacionar onde era pra ter estacionado ali né eu vou estacionar em qualquer lugar aqui mano estacionar aqui mesmo estacionar aqui mesmo certo rapaziada e é isso mesmo tá aí a moto eu vou lá no detran e já volto aí certo mano salve salve rapaziada vamos que vamos já tamo aqui saindo aqui e vamos esperar aquele trenzinho passar que nós vamos pular de lá vamos que vamos opa opa deixa eu passar aqui injeta isso opa opa vamos que vamos e é isso aí rapaziada ajeitei os documentos lá da moto já já tá tudo certinho já tá no meu nome é só eu pegar acho que semana que vem mais ou menos eu tenho que pegar um outro papel lá um outro documento não sei direito o que é mas é isso aí vamos encostar aqui na esquerda e vamos que vamos taxista aí é muito louco vamos que vamos esperar o sinalzinho vamos cortar tiro toma cortada nas orelhas e vamos que vamos e vamos que vamos e vamos moto nova ai caraca esses caras tão me tirando já mano ai na moral esses caras tão me tirando mas tem problema não vamos que vamos rapaziada rapaziada vamos aqui direita opa deixa eu pegar pra direita aqui de novo eu já vou cortar aqui né mano furar o sinalzinho mesmo danada é isso aí rapaziada vamos estacionar a moto direitinho aqui certo mano e é isso aí mano vamos que vamos tá aí a moto opa subi em cima dela de novo haha mas é isso aí tá aí a moto bem da horinha mano pra vocês certo galera e é isso aí os motovlog vem que vem e tamo juntão deixa o like no vídeo se são os favoritos se inscreve no canal e galera vou deixar aí embaixo na descrição o IP do servidor de Samp que eu jogo o servidor muita hora de RPG tá aí na descrição e é isso aí valeu falou e fui